A música Eclipse é composta de três partes um bocadinho diferentes. Primeira parte... Agora é a segunda parte... E agora a terceira parte... Pronto, se a música é sempre assim... Pronto... Toca-se duas vezes a primeira volta... Depois esta parte... Depois fica-se aqui em loop duas vezes... Então esta parte no fim... Na primeira volta fica-se em loop duas vezes... Depois de cantar os... Os versos que é dentro do estilo Rap e Pop... Esta parte fica quatro vezes... E... Aqui é... Ao início ela foi uma vez esta parte... Depois de cantar o primeiro verso ficou esta parte duas vezes... E depois de cantar os versos de Rap e Pop... E no fim... De cantar mesmo... Que é tipo Rock... É quatro vezes... E depois no fim fica algumas seis... Vai sempre aumentando desta parte que é... Vai sempre aumentando desta parte que é... E aí... E aí... E aí...